O que é o que? Aquele bus e a gente diminuiu? Uma balalaica! Bala laica! Bala laica! Cala aí, o Lino! Cala aí, o Lino! Taca a mala do carro cheio! Tá cagado, tudo de lá! Deixa levar não! Deixa levar não! Vem aí embaixo! Deixa levar não! Olha de baixo! Quero a minha busa da rua acima, Danone! Tá ficando lá, hein? O que falaram que você gostou? Oi, Vazan! 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 Vai! Vai lá, fãs duas! Vazan! Vai lá, fãs duas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tiago! Ô, Tiago! Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui na 74 com 35 em Itaipuassu, no evento aqui das Pipas, e para comemorar o aniversário do Salgadinho. Vamos falar aqui, nós estamos aqui com o Salgadinho, estamos aqui com o William, ele também vai falar com vocês um pouquinho. Ô Salgadinho, quantas equipes de pipeiro temos aqui hoje? Bom dia, primeiramente, nós estamos aqui na média de 20 equipes de pipa, prestigiando aqui o evento do aniversário do Salgadinho, junto com o Elinho e junto com o Rafael. E são de quais locais? Tem pessoas aqui, grupos de Iguaba, São Pedro, São Gonçalo, Galo Branco, Rua de Cima, o pessoal da Trapa da Cachaça, os amigos do Salgueiro, o pessoal daqui em cima dos Galáticos, o pessoal da SOMI, São Pedro da Aldeia, o amigo que está lhe falando ali também, entendeu? Então pega todos, também os moradores presentes também aqui, participando desse evento, beneficente, tá? Que a pipa nos proporciona isso, esse entendimento, essa junção de família, laços que estavam se estreitando, agora estão se afinando mais ainda, aonde que se faz necessário, entendeu? Então a pipa proporciona isso, vem de dentro pra fora, ou seja, não sei da família, na qual, onde a minha avó me ensinou a fazer com a FIFA, no caso a pipa, jogar bola de gude, então a nossa intenção é resgatar os valores da família que infelizmente estavam se perdendo, mas agora nós vamos levar isso adiante, tá? Trazendo esse entendimento que a pipa nos proporciona isso aí, todos os dias, todos os momentos. E qual a idade que pode vir aqui para participar? E quanto tempo tem esse evento aqui em Taipuaçu? A idade mínima aqui é a partir de 5 anos de idade, e aqui tem senhores e senhoras também de 70 a 71 anos de idade, entendeu? Esse aqui já tem uns 3 anos, aonde começou na rua 8, tá? Junto com o Ilha, junto com o Tiago, então devido aos problemas de moradia, fios cortados, nós viemos aqui para a 74, aonde é uma quadra aberta, aonde não tem fios próximos, aonde dá pra soltar pipa sem as pessoas pular no muro, tá? O nosso propósito é esse, é educação, mostrar que pipeiro não é só vagabundo, como muitos visam a gente. Nós somos trabalhadores, trabalhamos de segunda a sexta, um de segunda a sábado, mas aonde tem a distração na pipa, né? Aonde nós resgatamos os jovens que estavam querendo para a vida perdida, nós proporcionamos isso. E outra coisa mais importante é frisar, sencerol. E nós estamos aqui em busca aqui desse pipódromo, aonde já está no caminho certo já, na qual aqui agora eu passo aqui a palavra aqui para o Ilha, que ele vai explicar a todos vocês esse lance do pipódromo. Muito obrigada aí. Vamos falar aqui com o Ilha, que ele vai explicar o lance aí do pipódromo, que já está em vista, não é isso, Ilha? É isso aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade da TVI estar prestigiando aqui o evento do nosso amigo Salgadinho, no aniversário dele. E eu queria deixar aqui, para que seja limpo aqui essa região da 74, que isso aqui é uma praça. A gente está pelo menos aí uns seis meses lutando para que isso aí fosse limpo. fizemos uma indicação, um ofício lá na Secretaria de Conservação e a gente não conseguiu ser atendido. Mas, mesmo assim, a gente fez o evento, está aqui prestigiando a cidade, Salgadinho trouxe pessoas aí do Rio todo. Para que a gente consiga achar um consenso, para que as pessoas consigam realizar o seu esporte, o seu hobby, que isso aqui é amor. Muito obrigada, parabéns aí pelo evento. Aqui Vera Lúcia, da TVI, está aí com a sua imagem de Beto Vista. Tchau, tchau.